Fala pessoal, tudo bem? Leandro Piovesan do programa Eu Sou Pintor. Hoje é o nosso quinto dia, o quinto vídeo da série de 30 vídeos, um vídeo por dia, durante todo o mês de outubro, o mês em que a gente comemora o dia do pintor, dia 18 de outubro. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito difícil, a meu ver, uma das coisas mais difíceis que tem nas redes sociais, que é você manter a frequência e a constância nas suas postagens. O mais importante quando você faz as suas postagens não é apenas a quantidade de post que você faz por dia, ou por semana, ou por mês, mas sim você manter uma rotina, uma frequência, para que as pessoas te lembrem, para que você não seja esquecido nas redes sociais. Mesmo que sejam poucas postagens por semana, por exemplo, dois ou três posts, ainda assim o mais importante é você manter essa frequência. E a constância é você nunca deixar falhas nas suas postagens. Você nunca deixar de postar para que você esteja sempre sendo lembrado pelas pessoas. Sem essas duas coisas, a constância e frequência, você corre o risco de sofrer duas coisas muito ruins nas redes sociais. Todas as redes, elas trabalham com métricas. Essas métricas, elas definem qual o grau, qual o nível de interesse que as pessoas vão ter pelas suas postagens ou pelo seu perfil. Conforme você deixa de ter essa frequência, ou você fica duas, três semanas sem postar, automaticamente essas métricas começam a cair. E a sua relevância nas redes sociais, a sua página, o seu canal, o seu perfil, ele deixa de ter essa relevância e as pessoas começam a deixar de te seguir, deixar de acompanhar as suas postagens. Outra coisa que acontece também, quando você deixa de postar, o nível de interesse das pessoas começa a cair, porque você não está mantendo uma rotina. E automaticamente as pessoas acabam, de uma certa forma, esquecendo de você. É a mesma coisa de eu assumir um compromisso com você de fazer 30 vídeos em 30 dias. E aí, de repente, eu paro de postar, eu fico dois ou três dias sem fazer uma postagem. Naturalmente, o seu nível de interesse pelos vídeos vai diminuindo, porque você está esperando, você criou uma expectativa para receber os vídeos e eu estou falhando com esse compromisso com você. O mais importante, quando você faz as suas postagens, não é apenas a quantidade de postos que você faz por dia, ou por semana, ou por mês. Mas sim, você manter uma rotina, uma frequência, para que as pessoas te lembrem, para que você não seja esquecido nas redes sociais. E o jeito mais fácil de resolver esse problema de frequência e de constância é você criando um cronograma de postagens. Primeiro, ver quais são as redes sociais que você trabalha, ou aquelas que você acha que é mais importante para você divulgar o seu negócio. Depois, você determina qual a quantidade de postagens que você vai fazer nessas redes sociais e coloca em prática. O mais importante é você manter essa rotina sem grandes falhas. Já que a gente está falando de quantidade, qual a quantidade certa de postagens que eu preciso fazer em determinada rede social? Bom, esse é um assunto que a gente vai tratar amanhã, no nosso sexto dia dessa série de 30 vídeos, um vídeo por dia. Por isso, eu espero você amanhã para acompanhar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa também seus comentários aqui embaixo. O seu comentário é muito importante, é muito válido. Se você tem uma dúvida, alguma sugestão para nos dar, coloca aqui embaixo, a gente vai procurar responder nos próximos vídeos, beleza? Então, eu espero você amanhã no nosso próximo vídeo. Um abraço!